Olá, minhas delicinhas do YouTube! O meu nome é Marilyn Geni e hoje estou aqui para responder perguntinhas de vocês. Hoje é dia de Freud Zone, aquela série maravilhosa onde você aí de casa pergunta e eu respondo. Para participar, basta enviar e-mail para marilyngeni1.com.br Ficou curioso para saber o que eu vou falar neste vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. Vamos para a primeira perguntinha. Marilyn, você é muito divertida. Obrigada. Adoro assistir seus vídeos. Obrigada por ensinar tanta coisa legal. Eu que tenho que agradecer vocês por me assistir, né gente? Obrigada. Quero saber sua opinião sobre pessoas que só fazem vídeos estilo ostentação, mostrando compras, viagens. O que você acha disso? Beijos! Eu adoro vídeos ostentação. Adoro! Adoro compras, viagens. Não posso comprar nada. Da maioria das coisas que eu vejo não posso comprar, mas eu adoro assistir. Eu acho muito legal na internet, de uma forma geral, você pode escolher aquilo que você quer assistir. Na TV não, aquela programação estática, eles colocam aquilo que você tem que engolir. A internet oferece um mundo totalmente democrático, diverso, cheio de coisa para você assistir. Então, você sempre tem a possibilidade. Se você não gosta de assistir comprinhas, viagens, é só não assistir, né? Tem muita gente que gosta, mesmo não tendo dinheiro, gosta de assistir para se inspirar. Porque às vezes você não tem dinheiro para viajar agora. Mas um dia você vai ter. Gente, a gente tem que pensar positivo, né? Então, os lugares onde as pessoas são, servem de inspiração, são dicas, até mesmo quando você for viajar. E roupa, às vezes você segue um canal super chique, a pessoa mostra um monte de roupa de marca. Você também pode se inspirar a usar a sua criatividade, ver o que está na moda, as tendências, e comprar coisas mais baratas na Marisa, na Riachuelho. Gente, dá para ser feliz, eu te garanto. E dá para ser feliz com pouco. E a ideia de que você precisa ter muito dinheiro para ser feliz é ilusão. Tanto é que tem muita gente que trabalha a vida inteira, quando chega no fim da vida, às vezes consegue aquilo que tanto lutou, e é infeliz porque perdeu amigo, perdeu família para chegar onde quer. Viva agora, seja feliz com o que você tem. Às vezes você vê uma maquiagem super linda, às vezes eu vejo o povo comentando na página da Camila Coelho, Ah, só usar maquiagem cara e não sei o que. Mas quanta bobagem. Dá para você fazer... Essa maquiagem que eu estou aqui, por exemplo, eu fiz com produtos baratos, sabe? Uso Vult, paletinha da Vult, uso um monte de corretivo da Maybelline, rímel da Maybelline, esse batom aqui que eu estou usando é do Boticário, sabe? Dá para ser feliz com pouco. Uma dica que eu vou deixar para você. Cuide para você ser uma pessoa melhor, não para você ter coisas, sabe? O ter é consequência. Quando você cuida do ser, o ter é consequência. Fechou? A próxima perguntinha. Olá, primeiramente quero dizer que gosto dos seus vídeos, obrigada. Eles são bem esclarecedores. A vagina da minha esposa ultimamente está fedendo muito. Não sei nem como falar isso para ela, pois tenho medo de magoá-la. Tem alguma dica de como falar isso para ela? Esses assuntos, assim, quando a pessoa está apresentando algum odor, é sempre bem difícil da gente chegar e falar, porque a gente tem medo de magoá. A forma mais correta de você abordar o tema é de uma forma direta e respeitosa. Você não vai chegar nela e vai falar assim, ah, sua vagina está fedendo. Chega nela e fala que ultimamente você percebeu um odor diferenciado na vagina dela e que como você está preocupado com a saúde dela, você a sugere que ela procure um ginecologista. E se coloque também à disposição de ir com ela. Fala assim, meu amor, se você quiser eu até te acompanho, a gente vai ver junto o que está acontecendo. Provavelmente o que está acontecendo com a sua esposa é uma infecção. A vagina é um lugar fechado, úmido. A probabilidade de dar algum probleminha ali é muito grande. Mas isso você não tem que se preocupar e nem ela, porque com certeza se ela for no médico, com uma pomada ou com um comprimido, pode ser que seja resolvido facilmente, tá? Mas é importante, eu sempre falo aqui, qualquer coisa diferente no corpo de vocês, seja, sei lá, uma bolinha, uma coisinha pequena. Vá ao médico, procure o médico, porque às vezes a gente tem a maneira de protelar, né? Ah, amanhã eu vou, principalmente mulher, porque mulher é tão atarefada, às vezes tem filho, tem um monte de coisa. Ah, não, mas que vem... Não, é hoje, você tem que ir hoje e ver, porque tudo que for detectado primeiro e antes, e tratado antes, é mais fácil, entendeu? Porque às vezes você vai tratar de uma coisa, já está em estado ruim, já fazia uma coisa grave, então qualquer coisa diferente. Higiene sempre bom, né, gente? Usar calcinha de algodão também é bom. Dizem que dormir à noite sem calcinha também, para dar uma arejada lá na região íntima é bom também. Uma super higiene, tem até aqueles sabonetes íntimos, dermacide, por exemplo, que você pode usar, né? Sempre higienizar, bonitinho, água e sabão, facilita bastante a vida. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. O relacionamento, ele tem que ser... Tudo tem que ser verbalizado de uma forma transparente. Você falando isso com ela, vai até mostrar que você se preocupa com ela, porque o bom cônjuge é aquele que está preocupado com a saúde da pessoa. Se ele vê alguma coisa, assim, diferente, ele tem que falar, sabe? Porque às vezes a outra pessoa conhece também tanto o seu corpo que ela percebe coisas que muitas vezes você não percebe. Então, boa comunicação, tá os dois aí sempre transparentes um com o outro, não facilita muito, não tem que ter vergonha de falar nada. Não é o que se fala, e sim como se fala. Sempre fala de uma forma respeitosa, de uma forma direta, de uma forma gentil, que vai dar tudo certo. Espero que você tenha gostado do conselho. Vamos para o próximo. Tenho 17 anos e tenho que decidir o que fazer da minha vida profissional e não tenho a mínima ideia. Quero fazer algo que eu goste e que me dê um retorno financeiro razoável. Tenho medo de fazer uma escolha errada e me arrepender. Me ajude. Essa fase de escolher o que vai fazer, a fase do vestibular, é tão difícil. Eu já até falei aqui, fiz outros vídeos falando, porque pra mim mesmo foi muito difícil escolher o que fazer da vida. E agora eu estou na segunda faculdade, porque eu fiz a primeira faculdade de letras, trabalhei aí, dei aulas até, mas aí depois eu vi que não era a minha praia. E agora eu estou fazendo uma segunda faculdade. A notícia boa que eu tenho pra você é que você não precisa muitas vezes ser uma coisa só na vida, porque essa pressão de você decidir o que fazer na vida aos 17 anos é muito grande, porque parece que se você decidir aquilo vai ser... Você não vai poder voltar atrás, vai ser a única decisão da sua vida. Mas você pode sim ter várias atividades na vida. Claro que você vai ter que escolher uma que você vai ter um retorno financeiro e você vai ter que ser bom nisso, né? Muito bom e tal. Mas o conselho que eu te dou agora pra você escolher o que fazer da vida é você conversar com pessoas que fazem aquilo que você pensa em fazer. Vamos supor que você está em dúvida entre, sei lá, medicina, engenharia, exemplo, e jornalismo. Então converse bastante com engenheiros, com jornalistas, com médicos. Tente passar um dia com a pessoa, sabe, ver a rotina dela, porque às vezes a gente tem uma visão meio romântica das profissões. E todas as profissões têm seus prós e seus contras. Talvez você não vai gostar muito de certas particularidades da profissão. Exemplo, quem pensa em ser médico, sabe que muitas vezes um médico que faz parto, médico obstetra, ele muitas vezes é chamado domingo de madrugada pra fazer um parto, sabe? Então assim, você tem que saber que dependendo do seu estilo de vida, certas profissões vão se encaixar melhor e até mesmo com o seu perfil. Então se você, por exemplo, gosta mais de humanas, gosta mais de histórias, de português, você pode encontrar uma coisa nessa área. Se você é uma pessoa que desde criança você é um líder nato, você gosta de comunicação, você já vai percebendo algumas características em você mesmo e vai associando com algumas profissões que você vai se dar bem, sabe? Gente que gosta muito de conversar, de escrever, talvez uma boa área seria a área da comunicação, jornalismo, não sei. Você tem que começar a pensar no que você realmente é bom, aquilo que você gosta, junto também com a questão financeira. É importante sim você pensar na questão financeira, porque quando a gente fala só de paixão, né? Paixão não compra feijão, né gente? Não compra arroz e feijão, né? Só paixão. Então você tem que ganhar dinheiro e hoje em dia as coisas estão realmente mais caras, mais difíceis, então tem que pensar em algo sim que tem um retorno pra você. Mas quando a gente faz uma coisa com amor e faz bem, o dinheiro é consequência, sabe? Em alguns momentos da vida você também acaba fazendo algo que você não gosta, mas faz parte, todo mundo já teve que fazer isso, por causa da questão da grana mesmo, o importante é você manter o foco e sempre persistir aquilo que você gosta de fazer. Nunca desistir. E se não deu certo, cara, tenta de novo, sabe? Tenta de novo. É assim, eu acho que você começou a fazer uma coisa, viu que não é só praia, faça de novo. A vida é muito curta pra gente fazer uma coisa que a gente não gosta, sabe? Então eu tenho certeza que vai dar tudo certo, pensa bastante, siga as dicas que eu falei, converse com pessoas da área, faça um teste vocacional, acho que vai ser importante você também fazer um teste vocacional. E é isso, saiba que não é uma decisão também definitiva, não tenha medo. Eu sempre falo que também seria interessante as pessoas fazerem uma viagem antes. Terminou o ensino médio, eu acho que todo mundo deveria fazer um mochilão pra Europa, sabe? Pra pensar no que fazer da vida, porque é muita pressão, cara. É muita pressão. Eu sei o que você tá sentindo, eu também já senti. E a boa notícia é que você não precisa ter uma profissão só, você pode fazer várias coisas. Eu, por exemplo, trabalho de segunda a sexta, trabalho das nove às seis fazendo uma coisa, final de semana, sábados, eu faço maquiagem, eu sou youtuber, eu gravo vídeos aqui no YouTube, já fiz curso de design de sobrancelha, já fiz MBA em gestão de negócios, sou formada em letras, agora eu tô fazendo psicologia, tá vendo? Olha tanta coisa que eu já fiz. Porque é isso, a vida é isso. não dá pra ser uma coisa só, sabe? É muita coisa pra gente ser, pra ser uma só, sabe? Então isso se joga. Essa é a dica que eu te dou, tá bom? E antes de ir embora, eu quero deixar aqui, na inbox de informações, um link de uma apresentação totalmente gratuita. Quem vai falar com você é o César. O César, ele é que espera em relacionamentos, sabe tudo do universo masculino. que vai dar dicas super interessantes para você agarrar o grande amor da sua vida e mantê-lo juntinho com você. Se você gostou deste vídeo, já sabe o que fazer, não sabe? É só clicar em gostei pra mim aqui embaixo e tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique e você já está inscrito. Um beijão, mas um beijão bem grande. Um beijão bem gostoso no seu coração. Fique com Deus. Até a próxima. E tchau! Olá, minhas delicinhas do YouTube! O meu nome é Marilyn Jenny e hoje estamos aqui para mais um Freud Zone. Aquela série onde você aí de casa pergunta e eu respondo de uma forma totalmente anônima. para participar, basta enviar o e-mail para Então vamos lá para as perguntinhas, gente.